Eu vou te dizer uma coisa, Fausto! Oi! Eu vou te dizer uma coisa! Oi! Eu já vi isso daí! Vou falar a verdade, eu já vi! Você já viu por quê? Onde você viu isso? Sexta-feira no show dele! Sexta-feira agora! Pode me sacanear também! Tudo bem! A gente vai tentar falar com o Marcelo Civitate! Alô, Civitate! A gente vai restabelecer o som com o Civitate na área VIP e volta a falar com ele daqui a pouquinho! Mais uma música! Michael Jackson já aparece trocado! Depois de toda aquela... Parafernália de Twitter! Paulinho! Oi! E agora ele entra com o Billie Jean! Billie Jean! Mais um ponto alto no seu show! Quem não vê? Quem não vê? Quem não vê? Isso é lado do baixo! external! Saiba abraçar só! só balançar! As Alanina LOL Aqui fica o seu cantor, que fica cadaール. nosso poetas! O que é isso? 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 O que é isso?